O que é isso que me mantém a vida? O que é isso que me mantém? 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 Olha lá! O que é isso que me mantém? E isso fará-lo, oho, oho, oho! Pode pagar o like, sem precisar rimar. Direito de ataque, eu vou concretizar. Sabe por que é corto por caridade? Eu achei que eu tava no jogo do Yoga, mas é batalha da Leste. E você vai tomar o tal, sabe por que agora eu faço a minha frente? O jógus escreveu um juros de 94 e você vai perder setembro de 2023. Porque você quer o Jé? Mano, agora que eu posso te dizer. Porque eu sou moleque de SP E eu tô amassando o mitola com a sigla, o PC Calma, vocês escutaram o meu ataque Desse cara, agora eu vou passar por cima Porque eu tenho a disciplina E o mitola do bate-cabeça é mais interessante que suas rimas 3, 2, 1, rima! Mas de verdade é choco na cicatriz Ele quer me julgar por tudo que eu fiz Para que eu me riquei, história triste, bim, bim, bim É história triste para o final e vai ser um final feliz Você não me subestima De verdade você não eleva o clima Você acha que ganha a culpa de família Bate cabeça à vontade, só nos deixa cair a rima Isso que é foda, vai dar suave, mano Aqui é a Loranta, sabe por que, mano? Nas ideias eu vou além, 2023 aqui em 24 nós também Não pretendo, para de mamãe, porque isso é sustento De verdade, mano, a melhor dos argumentos Você não sabe um certo do que um carro aqui dentro Terceiro! 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 выглядит Vamos lá! Pela plateia ótima interna Jurados em 3, 2, 1 Desceu antes que na casa! Marcio! 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 Caralho! Caralho! Marcio! 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 E aí, sem maldade Eu não vou puxar não Não vouran puxar não Porque é o seguinte mano 120 vem acima aqui Depoismie do golpe de cabeça iem aqui tem o cão mundo fala Não tá prestar atenção Os MC pediram Demorou? Junta ai Mas não vai dar vibes, porque o último é o rote da noite Então juntando o bolo novo, geral levantando a batalha, deixa a pão Viverão, Viverão Viverão, Viverão Levanta o pleite a ex, eles esqueceram do peste Viverão Viverão Já que você gostou, hein? Viverão, Viverão Toma, 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 Tom Quando você foi pro nacional, eu tava lá pra te aplaudir Eu sempre acreditei em você como prejuízo e homenicídio Só que nas ideias aqui não é um vitimismo Sabe na ideia? Eu vou além É sobre eu acreditar que você ia E sobre isso eu acredito que eu vou também Isso que eu tô na levada Não é querendo desvelar Esse aqui o socorro Sabe por que? Isso é loucura E eu vou te dar um papo de louco Sabe por que de verdade? Esse que eu ataque A gente é favela Roupa e Rai não é Asgard Valeu, louco, esse MC é lento Sabe que é sem exemplo Você desolva o movimento e o bicho volta Você sabe como você apanha Não adianta que me fala de mim Você não ganha Esquece o nacional As ideias por sua Nacional em dezembro Me assiste nos sons da rua Roupa e Roupa e Roupa e Roupa e Roupa Sabe por que na batalha Eu vou mandar meu crime Você até me assistiu Rima no nacional Do copo dos sons da rua Pronta lá pra me assistir Eu vou te explicar As ideias eu vou além Pra buscar um grego chique Tenta no ano que vem Falou que ia ganhar Você percebeu? Uma mulher muito louco Matou ele que ia me tirar Falou que ia me jogar E agora ele se fodeu Isso que é foda Não sei se você percebeu Contou com o ovo no sul da galinha Foi aí no pirão Vai dar se foder Oh, 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 oh Sou saudade, camarada Eu fico sem gracinha Você que tá contando O ovo no sul da galinha Sabe por que agora Eu mando se foder Son bom shot mesmo Enfim pravo Viva o KNFZ Desse cara eu não tenho a pena, eu tenho a carinha inteira Se a sua meneta manda, se agora já cego sua quema, que é muita tenteira O ovo no cu da galinha, essa rima é ladaria Eu só tenho três tipos, sem tirar a fuga das galinhas Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vale Sem maldade, o dedo do meio, eu mando se fuder Você falou de galinha, a galinha que é você Sem maldade agora eu bato, só que só rima é praia Em terra de pitbull, cê não ladra, porque é Chihuahua Eu sou a galinha, quem sabe as galinhas, quem anda e só faz Eu bati tanto nesse cara que na final tô sentindo Mas tá, 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 que a minha meneta não é assim Se você entra no meão, passa até o fã-pantil Segura, cala o carinjão Aê, quer ser maceiro, não vai ser maceiro também, tá, que só vai, vai, vai Rima de três, dois, um, rima Eu não sou o carinjão, acabo com essa gracinha Matei a criança, vai, vem galinha pintadinha Vai, 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 eu sou do bando de louco, sete mão poropopó rarau oh 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 tu é a tristeira 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 chateus caralho que vai do foda Vocês são sujeitos! Sem maldade! Parabéns pra vocês! Parabéns pra todos os ex-disciplinaram aqui hoje! Parabéns pra nossa equipe maravilhosa! Por causa que isso aconteceu! A聽 escrito pra музыar, que é varrissim, vamos de Mentir Musikoff in Quintun treball A é tu todo pra mim poqueu fino pra dentro e sai, não tô sabendoってる no seu aniversário Parabéns pra hoje! Parabéns pra agora! vem lá vamo lá sem maldade caiu as moedas aí, alguém recupera a prova de deus vamo pra votação, presta atenção na votação certo? vocês lembram quem vocês acham que ganhou Dá uma atenção sincera, grita um aplauso só com vontade Barulho, quem gostou das imagens de mito? Barulho, quem gostou das imagens de ok? Barulho, quem gostou das imagens de mito? Barulho, quem gostou das imagens de mito? Calma... 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 Vamos pelos girados, vamos pelos girados Aê, vamos lá, hein Vamos lá Jurados Dois E três Dois Um Viu 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 Viu